Até o dia 23 de março, a Univates recebe inscrições para o curso de pós-graduação em gestão esportiva, focado na capacitação para a gestão do esporte nos setores público e privado. A especialização prepara para o planejamento, organização e administração de equipes, clubes, escolas, academias, secretarias, departamentos, entre outros. As aulas iniciam em abril e ocorrerão às sextas-feiras, turno tarde e noite e aos sábados pela manhã, quinzenalmente. E mais uma edição do curso de boas práticas de fabricação está com inscrições abertas até o dia 6 de março. A atividade é direcionada a colaboradores da indústria de alimentos, estudantes de curso de graduação e técnicos na área de alimentos e demais interessados. As aulas ocorrem nos dias 11, 18 e 23 de março e 1º de abril, no turno da noite, no campus de Lajado. Legenda Adriana Zanotto